A partir dessa semana você vai poder ver em primeiríssima mão as matérias que nós anunciamos aqui no programa. Como todo mundo sabe as nossas gravações são feitas na terça e na quarta e o programa vai ao ar no domingo. Mas a partir de agora algumas lojas já vão estar no nosso canal do YouTube e no nosso Face assim que for gravado. No máximo até quinta-feira você já pode ver essas matérias em primeiríssima mão no nosso Face, no nosso canal do YouTube e também no nosso Instagram. Não perca porque as ofertas são imperdíveis e você corre na frente.